O menino está dormindo nas palhinhas da Itarico. Os ajuntos estão cantando por amor da pobreza. Os ajuntos estão cantando por amor da pobreza. O menino está dormindo nos braços de São José. O menino está dormindo nos braços de São José. Os ajuntos estão cantando por amor da pobreza. O menino está dormindo nos braços de São José. O menino está dormindo nos braços de São José. O menino está dormindo nos braços de São José. O menino está dormindo nos braços de São José. O menino está dormindo nos braços de São José. O menino está dormindo nos braços de São José. O menino está dormindo nos braços de São José.